Tio, fala aí do Joca. Você deu um beijo na careca dele, você perguntou se ele vai assinar a carta de alforria da Suzuki, o que ele vai fazer, ele vai vir a Verstrom 800 mesmo, quais são os planos dele pra Zontes, Hauju, Kinko, conte-me mais sobre essa conversa com o nosso querido Joca. Seguinte pessoal, eu, obviamente que eu encontrei Joca, né, pra quem não sabe, Joca mais conhecido como João Toledo, que não gosta de ser chamado de Joca, hein Joca, ele falou assim pra mim, eu tava com o bio na hora, ele fez, Chico, Chico, é Jota, me chama de Jota, João Toledo, JT, Jota, eu fiz, nada Joca, eu tava saindo, né, Ah, que nada Joca, nada, Joca mesmo, e eu saí, não, 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 e ele longe, né, eu me afastando, ele, Jota, Jota, eu não, Joca, valeu. Gente, pra vocês imaginarem como ele é, quem conhece o João Toledo, sabe que ele é uma figura, gente, ele é uma figura mesmo, tá, e primeira coisa que eu quero falar pra vocês, desde que eu tive quatro oportunidades de conversar com ele, na loucura, que é um lançamento de uma moto, porque assim, a protagonista, as protagonistas, são as motos, das ontes, num evento desse, e digo pra vocês aí, tranquilamente, que o João Toledo não fazia um evento desse porte, pelo menos uns 10 anos, tá, se vocês entenderem como o Joca dá tchau de mão fechada, e ele não gosta mesmo de gastar dinheiro, então, se ele gastou dinheiro com um evento desse, que foi muito legal, foi muito legal, mesmo, time de marketing, que eu mando um beijo pra todas as meninas, todo mundo do marketing, beijo pro Ricardo Cato, que é do comercial, todo mundo do comercial, um beijo a todos os funcionários da Suzuki, Haudiu, JTZ, Zontz, né, lá na sede em Jundiaí, todo mundo, tá, um beijo a todo mundo, eu me senti muito acolhido, sabe, e eu tô falando tudo isso aqui, não pelo biscoito que eu ganhei, tá, não, mas pelo carinho que eu senti, e também pelo que todos os outros que estavam, que eu tive um contato, falaram do evento em si, é, tinha muitos anos que eles não faziam evento, né, então a gente entende que, bom, se o Joca não fazia evento há tanto tempo, então, essa moto, essa marca, tem importância pra ele, e é isso que eu quero falar com vocês, mas antes de chegar e falar o ponto final das ondas, eu preciso falar das minhas impressões em relação ao Joca, e algumas coisas que eu percebi dele, primeiro que ele é um doce de pessoa, tá, uma pessoa que foi muito acessível, a minha impressão é que, o meu preconceito é que Joca não ia aparecer, ele ia dar uma de estrela, tipo assim, ia ficar lá dentro, escondido, e que só ia aparecer, sabe, na apresentação, e depois ia se picar e tchau pra todo mundo, negativo, eu cheguei lá, ele já estava lá, e eu fui embora, e ele ainda estava lá, inclusive, no meu vídeo de test ride, ele que estava me mostrando, ele não vai aparecer no vídeo, mas era ele que estava falando, ó, Chico, aí você vem aqui e tal, aí você aperta aqui, aí ele falou, tira o descanso lateral, era ele ali do lado, então, vocês verem que ele estava junto com a galera que estava fazendo o teste, ele do lado das pessoas, e aí, você está gostando e tal, ele estava com cada um, então ele estava de cicerone mesmo, e o que todos nós falamos, assim, eu, o Bi, outras pessoas falam, pô, o cara estava feliz, cara, felizão, sorriso, e a gente percebe quando é aquela coisa falsa, dá pra perceber quando é falso, e aquela coisa forçada, falsa, e quando o cara estava realmente feliz e orgulhoso do que ele estava fazendo, foi essa a percepção que eu tive do Joca, orgulhoso, todo pimpão lá, pra cima e pra baixo, todo momento, o cabra estava lá com todo mundo, falando com todo mundo, acessível com todo mundo, você podia chegar lá, bater nas costas e falar, Joca, e aí, e perguntar as coisas pra ele, ele podia responder ou não, mas ele estava acessível pra todo mundo, falando com todo mundo, sem frescagem, e lá no tete-a-tete, velho, sabe, ombro a ombro com todo mundo, inclusive quando eu montei, repito, quando eu montei na V pra fazer o teste, ele colou em mim e fez, e aí, ó, ó, Chico, é aqui, é assim, faz assim, ele me orientou direitinho, porque pra ligar a moto, eu não sabia ligar, galera, ele me orientou como é que faz, ó, você aperta aqui, depois você aperta duas vezes aqui, acho que foi o Cato estava também, o Ricardo Cato estava do meu lado, me orientando, Ricardo Cato, é, gerente comercial de lá da Suzuki, da Haudiu, Suzuki, porque agora é um monte de coisa, o pessoal da JTZ, eu fico confuso, aí eu vou chamar vocês de Suzuki, Haudiu, JTZ e Zontes, tá, todo mundo junto, porque tá todo mundo lá na sede, mas eu, putz, eu fiquei tão feliz, e o Joca me ensinando lá a mexer na moto, primeiro contato, foi quando eu cheguei lá, e aí, é, ele, ele falou, pô, eu te conheço e tal, e aí, zoamos um com o outro, ele ficou lá me zoando, e gente, ele é um cara, se você olhar, ele parece surfistão, sabe, aqueles caras surfistas, aqueles caras que tem 70 anos, mas você diz assim, pô, esse cara tem 40, velho, é isso, e, de boa, galera, você passa na rua por ele, você pensa que é aquele surfista, sabe, cara que surfou, que andou de moto, é aquela pegada, e não tem nenhuma aparência de tiozinho velho, sabe, batendo lá, sei lá, 70 anos, e aqueles tiozinhos bem corcundinhos, esquece isso, cara, o cara tem porte atlético, o cara é grandão, e você não diz que ele já tem 70 mais, plus, né, você não diz nada disso, só dando uma ideia de como é a joca, duas dessas quatro oportunidades, eu conversei com ele antes, e ele falando da moto, antes de eu fazer o teste, e aí a gente conversou, ele me falando da moto, do intuito dele e tal, e ele falando, quero vender, vamos vender, vamos vender, vamos vender, e a gente precisa, retórica, aqueles papos de retórica, precisamos de vocês pra poder vender, alavancar a venda, até então, papo retórico e tal, beleza, mas o que eu consegui perceber de coisas, do que eu vejo de futuro, do que ele tá pretendendo, foi quando eu terminei o rolê com a moto, o test ride, e quando ele me abordou, e eu tava tomando um café, e ele me abordou, ele fez, Chico, Chico, o que que você achou? E ele é muito, ele gesticula muito, né, ele fez, e aí, e aí, Chico, o que que você achou? Gostou? João, gostei, cara, putz, você acertou, cara, aí ele falou, não, nós acertamos, não, porque nós, cara, nós, e aquela questão, né, de puxar, tá, 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 você tá falando nós, mas preste atenção, foi você que escolheu a marca, as ontes, você acertou, cara, era a marca certa pra você trazer pro Brasil, então, você, cara, você, você fez certo, cara, você escolheu a marca certa pra vir pro Brasil, parabéns, velho, eu curti demais, e eu, é o que eu falei pra ele, isso eu tomando um cafezinho lá, e, 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 e eu disse, cara, a moto é bem acabada, a moto tem muita eletrônica, não tem uma moto dessa aqui no Brasil, nesse porte, pra essa categoria, você acertou muito, mas tem uma coisa, você tem que manter preço, ele, mas o preço tá bom, não tá, tá bom, mas você tem que manter esse preço, porque, João, se você aumentar muito, se você estourar muito esse preço, você não vai vender, aí ele veio e rebateu, dizendo, não, mas, poxa, mas a moto tem isso, tem aquilo, tem essas qualidades, e não é fácil, é, claro, ele puxou o lado dele, e eu entendo perfeitamente, por isso que muitos de vocês, vocês vão falar assim, pô, mas a moto podia ter mais, podia baixar mais, podia botar pelo preço da, da, dominar 400, botar 24.200, mas, gente, entenda, foi como eu falei no início dessa live, a Bajad, ela veio com a operação Bajad aqui pro Brasil, é uma subsidiária, a Royal é uma subsidiária, então, esses caras, eles conseguem subsidiar o valor das motos, eu não tô defendendo o Joca, mas ele é um empresário, ele visa lucro, ele não é uma instituição filantrópica, ele quer ganhar dinheiro, e cada moto daquela, ele quer ganhar 2X, e aí, ele quer ganhar também vendendo pros concessionários, diminuindo margem de concessionário, ele tendo a margem maior, e ele quer lucro, galera, lucro, não existe essa de empresário bonzinho que quer dividir lucro com todo mundo, ah, vamos vender moto barata, não quero ter lucro não, quero porque eu sou um cara legal, porque eu sou um cara da, sou um, sabe, quero distribuir dinheiro, vamos distribuir renda, vamos dar as motos pro povo, peraí, gente, não vamos ser trouxa, inocente, ele quer ganhar dinheiro, então, quando ele, uma operação que é intermediário, entre a fábrica Zontz, ele e os concessionários, Brasil, ele quer ganhar a parte dele, ele quer ganhar uma fatia grande, o que eu quis dizer pra ele naquela hora foi, cara, você tem que manter esse preço, se você aumentar, você não vai vender, e o que eu disse pra ele foi o seguinte, tem a G310GS, e a G310R da BMW, e aí ele falou, tá, mas você sabe o preço? Ele sabe o preço, mas ele quis me, quis ver se eu tava falando groselha ou não, eu fiz sei, fiquei entre 35, 38, dependendo do lugar até mais, ele fez, então, a minha é 28 mil, 27 e 28, não tá bom? Eu disse, tá ótimo, tá legal, mas não pode passar muito disso, cara, se chegar lá no concessionário, que vai bater, eles vão botar 2 mil, vai bater 30, se passar muito disso, vai flopar, aí eu vou falar flopar, não vai vender, não vai vender, então você precisa botar um preço mais acessível pra você poder vender, e aí a gente se ajuda, aí fica fácil pra gente poder dizer pras pessoas, pô, é uma moto muito mais barata do que a G310R e a GS da BMW, aí eu falei pra ele que tem 3 anos de garantia, dependendo da promoção, tem 3 revisões grátis, tem guicho ilimitado, e isso você não oferece, aí ele fica olhando e tal, ele sabe disso, e ele me falou outras coisas, porque eu não vou lembrar exatamente o que ele falou, tá, gente, não tem como, não tem como lembrar exatamente as palavras, mas ele falou o seguinte, que ele, ele sabe que a marca é desconhecida, ele sabe que existe um preconceito dos brasileiros em aceitar a marca, ele sabe dessa dificuldade, por isso que ele colocou um preço mais baixo, ele falou também de preço de lançamento, e aí por isso que eu provoquei dizendo, se você aumentar muito, você não vai vender, que mantenha esse preço de lançamento, ele sabe de tudo isso, tá, gente, ele não tá numa bolha, achando que o produto dele é melhor do que o dos outros, e que ele tem que botar o preço alto, e isso foi positivo, eu vi o João Toledo, pé no chão, ciente de que ele tá agora na briga de facão, porque tem a Abadjad, com a Dominar 400 e a Dominar 200, são duas motos muito boas, e que estão nessa faixa de preço, até mais barata, bem mais barata, e ele sabe que ele tá brigando com a Gigante, tem a Royal, ah, tio Chico, mas não é, tá fora da categoria, porque são motos na pegada mais custom, vintage, beleza, mas tá na briga, e a Honda, que tem a CB300F, vai ter agora a nova XRE, e a gente tá especulando aí, de acordo com o próprio Bill, que me convenceu disso, a Honda vai baixar o pau, vai descer o cacete, baixando o preço da XRE, eu concordo com o Bill, é especulação, mas o Bill disse isso, e eu concordo com ele, então o João, ele sabe disso, inclusive eu tava ouvindo de longe, ele no meio de uma galera, falando sobre isso, sobre preço, sobre competitividade, mercado, ele tá ligado em tudo isso, ele sabe, e esse é o ponto positivo, que eu tô passando pra vocês, da minha impressão do João Toledo, é que ele sabe, que ele está brigando de facão, com as outras montadoras, e eu fiquei feliz de entender, que o dono da zorra toda, não tá viajando na bolha, achando que o produto dele é o melhor, e porque tem, tem galera de montadora, que acha, ah, porque o meu produto é melhor, eu vou cobrar isso, mas o meu produto é melhor, isso não é argumento, hoje o argumento pro Brasil é, preço, preço, qualidade, mas preço, o brasileiro vê preço, preço, quanto cabe na prestação, dá pra botar na prestação, tá bom, vou dividir, vou me enforcar, brasileiro é assim, pô, então ele sabe, tem um belo produto, cheio de tecnologia, lindo, que não tem hoje, mas se ele botar um preço alto, que o produto dele é melhor, ele não vende, ele tá postando, todas as cartas nas ONGs, nesse ano de 23, todas as cartas, foi essa a minha impressão, e ele falou, vamos vender, a gente quer vender, eu quero vender, eu quero que vocês me ajudem a vender essa moto, e vocês vão gostar, a moto é boa, e assim, o que eu percebo, é que quando, e todo mundo achava que essa moto ia chegar acima dos 30 mil, todo mundo, eu tava apostando que essa moto ia chegar, eu cheguei lá na sede com o Seco Melo, o Hugo Renault do Motorama, e a gente fez uma aposta, assim, vamos fazer uma brincadeira aqui de uma aposta, eu apostei 31.990, o Seco, que chegou mais perto, 30.500, e o Hugo, se não me engano, ele falou 33.500, erramos, o cara botou 28.000, 27.990, a V e a T, e a R, 26.990, 27.28 mil, e aí, e aí, vamos agora imaginar, mais o frete, vamos imaginar que essas motos vão chegar com mais 2.000, que o concessionário vai botar de ágil, mais o frete, que o Bill fala que são 500 reais, mas eu acho que aqui na Bahia, em outros estados, vai ficar mais caro, deve chegar a mil reais de frete, eu tô botando um valor chutado e alto, que sejam 3.000 reais, a T vai chegar aqui na Bahia em torno de 31, 32, e nas demais localidades, no máximo a 32.000, na minha opinião, e eu vendo agora, recém-chegado de Jundiaí, do evento, esse é o limite da T, 31, 33.000, 31 não, 33.000, é o limite, se passar muito disso, não vai pra frente, primeiro porque a galera vai começar a olhar outras oportunidades, vai chegar a XRE, tem outras motos, a Bajad vai começar a ampliar sua rede de concessionários, a partir de agora, algumas cidades de fora de São Paulo já vão receber, alguns estados, a Bajad cada vez mais crescendo, a Royal vai lançar agora a Hunter, 350, com preço muito competitivo, o João, Joca, ele precisa estar esperto que, a cadeia comercial é, a montadora vende pro concessionário, o concessionário vende, pro cliente, se eles diminuírem a margem de lucro dos concessionários, mas como eu sei que ele diminuiu, vai prejudicar a ponta, que é o consumidor, porque o concessionário, ele tem uma margem de lucro pequena, e tem viu gente, dessa linha, eu já tive alguns concessionários, alguns tá, e não foi patrocinador meu falando, já me dizendo que a margem de lucro, é pequena, aí, putz, aí o que o cara vai fazer, pra ele ter a margem de lucro dele, pra ser operacional, ele vai aumentar o preço, vai botar um ágio lá em cima, pra gente consumidor, então, a JTZ precisa entender que, todo mundo ganhando, a moto vai vender, se só a JTZ ganhar, não vai vender, o consumidor ele não vai comprar, porque ele tem, muitas opções, além das ONGs, que, eu não tô falando da qualidade da moto, mas eu tô falando de preço, ele vai pra BMW até, ele até prefere pagar mais, porque ele vai pensar, pô, eu tenho 3 anos de garantia, tem concessionária BMW aqui na minha cidade, eu tenho 3 revisões grátis, tenho guiche ilimitado, e vou pagar praticamente o mesmo preço, um pouco mais, aí ele vai, aí ele pensa assim, pô, tem uma XRE nova, tem Honda em qualquer lugar, eu peço em qualquer lugar, na padaria e no açougue, pô, a Badiad tá abrindo concessionária aqui na minha cidade, você entende, Joca? Então, essa é a minha crítica, tem que ser ganha-ganha, você quer ganhar bem, baixar a carta e ganhar tudo de vez, não adianta, tem que ser em várias rodadas, você vai ganhar mais ficha, girando em várias rodadas, e aí você tem que vender mais moto, como é que você vai vender mais moto? Melhorando a margem de lucro do concessionário, pra que esse concessionário não atoche o ágio no consumidor, todo mundo ganha, você vai ter um giro melhor das motos, você vai conseguir trazer mais lotes, você vai conseguir solidificar esse nome Zontes aqui no Brasil, como uma marca que traz um produto tecnológico, diferenciado e num preço legal, justo o preço nenhuma moto que é no Brasil, e a gente sabe que você precisa ter a sua lucratividade, mas não adianta, você aumentar a sua lucratividade, não deixando o concessionário ter também uma boa margem de lucro, e você sabe que se o concessionário olhar pro lado, tem muitas outras marcas que estão, sim, assediando os seus concessionários, pra sair e entrar na marca deles, você sabe disso, Joca, então o que você tem que fazer? Puxa essa galera pra você, amplia a sua rede de concessionários, melhora a lucratividade do concessionário, e aí pra você que é consumidor final, que não tá entendendo o zorra nem o que eu tô falando, eu preciso falar com o Joca, eu preciso falar com a JTZ, pra você entender que se lá na JTZ eles não entenderem que eles precisam melhorar a lucratividade do concessionário, a margem de lucro, vendendo essas motos pro concessionário, você acaba não comprando as Onts, porque as Onts vai ficar num preço inviável, e o que eu particularmente quero, eu, Francisco, não patrocinado pela Guimarães, líder, e tendo apreço pelo Joca, Joca, eu gostei de você, Joca, você é um cabra legal, mas eu, Francisco, eu quero ver essa marca bombar no Brasil, eu quero ver mesmo, eu quero ver essa moto vendendo, eu sei que vocês não vão vender mil unidades no ano, vocês não vão, não vão vender mil unidades no ano, mas pelo menos o que eu sei, que vocês tem aí de meta, nos próximos quatro meses, pelo menos vocês baterem, eu não vou dizer que é a meta, eu sei a meta, eu conversei com algumas pessoas lá dentro, mas pelo menos vocês baterem as suas, a meta de vocês em quatro meses, e que em doze meses vocês batam a meta de vocês, antes até, para que vocês tragam o próximo lote, fechou? Então eu acho que todo mundo ganha, e eu tenho certeza, pelo que eu vi aqui na minha live, do meu público, as pessoas estão com a boca salivando para ter umas ônibus, e aí Joca, você não tem muita concessionária, vamos abrir concessionária, vamos oferecer uma margem de lucro melhor, porque hoje o concessionário, na hora de abrir uma loja, ele vai olhar para o concorrente e vai falar, pô, quanto é que você está me dando de margem de lucro em cada moto? Aí é briga, hoje é briga, hoje tem muita marca, Joca, aqui no Brasil, e esse ano é um ano de muito lançamento, então, para isso, e por isso que você que está me assistindo, que é consumidor final, está pensando, pô, mas ele está falando com o Joca ou comigo? Estou falando com você e com o Joca, porque o Joca está assistindo, pode até ter desligado aí no meio do vídeo, ah, não quero me acessar esse bosta falando essas coisas não, mas eu preciso dizer isso, para vocês entenderem que tudo gira na cabecinha do Joca, para ele entender que, tá, eu vou diminuir a minha margem de lucro, vou melhorar a margem de lucro do concessionário, para ele não poder aumentar muito, para quando chegar lá na ponta, porque eu vou dizer ainda mais, mesmo que o Joca baixe a régua nos concessionários, diga assim, vocês não vão poder vender por mais de 28 mil, o concessionário não vai ter margem de lucro, ele não consegue operacionalizar a venda dessa bosta, dessa moto, gente, e aí, sabe o que vai acontecer? O concessionário, que é pequeno, ele não vai comprar a moto das ônibus, para deixar lá no mostruário, não vai ter, até o grande que está com dificuldade, ele vai comprar duas unidades, e vai deixar lá, aí o povo do comercial lá da JTZ, vai ficar com os cabelos em pé, porque o Joca vai apertar a mente lá do Cato, vai dizer, Cato, cadê? Pô, você não está vendendo? Ele vai dizer, pô, mas como é que está vendendo, pô, margem de lucro é baixa para os caras, velho, vocês entendem? Eu estou falando as paradas aqui, que o Joca vai ficar louco, Joca, um beijo para você, gente, é isso, o Joca é um lindo, é um cara legal, e o que eu digo para vocês é, não é descendo o cacete no Joca, ah, João, não sei o que, não é assim, então a gente tem que chegar a abordar ele com carinho, porque ele assiste essas coisas, ele está me assistindo, como é que a gente tem que chegar na mente dele, que é mais fácil do que chegar na mente do japonês, Toishiro, Jacazuki, Xaxaxaca, lá da Yamaha e da Honda, é muito mais difícil, então a gente está aqui falando diretamente com ele, com o Joca, entendeu, então acho que é assim que a gente tem que chegar, falar, ô Joca, bota aí um hashtag vocês aí nos comentários, fala com o Joca, de boa, não adianta ficar xingando, falando groselha, ah, Joca, fica botando, João não sei o que, não adianta, não é assim que vocês vão acessar o cara, bota aí nos comentários, deixa o cara ler, e vocês entenderem o que vocês querem, vocês querem moto barata, mas não adianta botar por menos de 28 mil, porque ele não vai fazer, mas se aumentar demais, também, ele não vai vender, então, bota nos comentários, mensagens, que ele vai ler, e que ele vai gostar, que ele vai entender que, pô, a moto é legal, a galera gostou, mas vamos manter o preço, vamos melhorar, o, a margem de lucro do concessionário, para o consumidor comprar, então, não adianta acessar o cara xingando, falando bosta, tem que acessar o cara, mostrando para ele que a gente quer, e que ele vai tomar a decisão certa, equilibrando tudo, margem de lucro dele, do concessionário, para a gente poder comprar a moto legal, mas em suma, eu gostei, o cara é acessível, o cara é legal, joca, você é joca, não é jota, eu sei que você quer que eu te chame de jota, mas é joca, a gente gosta de você assim, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.